E aí pessoal, aqui é o Deadlock e hoje estamos jogando Daisy Origins e estamos indo para a ilha da Salvation, que é um lugar onde dá armas muito raras e tem muitos botes guardando a ilha e é muito difícil, então fiquem com o gameplay aí. Você está indo para o lugar certo né André? Quanto você está de velocidade André? Não, está bom. Está até rápido eu acho. Meu Deus da merda! Nossa! Puta, tomei! Desça essa posta caralho! Não pode ser nós no chão um pouco. Nossa senhora! E aí! Meu Deus! Morri! Não, não morri não. Morri! Puta que pariu velho! Que que foi isso? Vai conseguir entrar, não consegui. Morri! Caralho! Só ficou eu aqui! Caralho! 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 Ficou fudíssimo! Cai lá atrás! Nossa! Cudar aqui! Cudar aqui não! Cudar aqui não! Cudar aqui não! Morri! Corre! Corre! Nossa! Morri! Não, morri não! Tô meio que tiro. Morri! Porra! Não dá, não dá! Tem que ser em outro lugar, tem que ser em outro lugar e ir pra lá! Caralho! Caralho! E agora? Eu nem me lembro, eu não tô por onde eu tô lá! Hummm! Aviso, André, olha que é popular! Ah! 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 Ainda pra ficar no meio daqui! Porra! É! Conseguiu! Corre! 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 Fé da puta! Caiu! Aí! Morri! Eu não acredito! É muito correto! Nossa! Tô com uma tiro pra caralho, velho! Tem loot aqui ainda! Tem! 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 Pega! Pega umas DMR! Umas MagDM. Ah, você não tem mais, né? Eu queria pegar a minha mochila, velho. Eu não consigo ver, tipo, a árvore atrapalha? Ah, nossa, tem muita árvore na frente, Derek. Eu vou tentar ir aí e ver o que eu consigo ver daí. Como é que eu consigo passar pra trás aqui? 1, 2, 3. Consegue atravessar pro outro lado ali da rua, tá ligado? Consegue atravessar aí. Aqui, ó. Dado. Aqui me dá, Lucas. Não dá, cara. É mongoloidão. Tá vendo ele dele. Ó, daqui, ó. Tô vendo, tô vendo. Mano, aqui é mentirinho. Só que aqui, ó. Ele tá mirando em vocês. Eu vou tentar ver se dá. Eu limite, cara. Eu limite, porque não adianta, não. Nem adianta tentar passar. É no lugar aleatório, pô. Eu nem você. Vai, Vianney. Vai, Vianney. Caralho. Se eu falar pra você deitar, você vê, cara. Boa. Eu já peguei. Errou? Boa, caralho. Vou mandar junto agora, hein? Ai, parra. Vamos, por sei. Agora eu vou dar pra onde? O que você falou? O que é? Será que eu tento? Tomar... Isso aí, cara. A gente vai precisar de DMR, velho. Isso aí é fato. Pode DMR, então. Pra matar os pontos sem panha, então. Não é louco. Meu Deus. Volta, volta, volta. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Do lado da delegacia, ó. Dá pra vir aqui, ó. Olha ele ali, ó. Tá gemendo de douro. Deixa eu dar uma volta, né, filha da puta. Dá pra você dar uma volta ali, ó. Pega ele ali, por tarde. É, pega ele com as costas. Aí, aí, aí. Oh, boa. No cu, filha da puta. Tá pegando o que você desce. Oh, vem aqui. Porra, meu Deus. Vem aqui. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Para, 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 para. Que, 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 que? Puta, é burra aí, mano. Quem é esse? Eu. Cara, você é doido, mano. Você é mongoloide. Tá vendo o bote lá na frente, não? Aonde? Do lado da delegacia. Que, porra. Eu não tô vendo não, caralho. Caralho, mano. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Só olhar aqui. Do lado da delegacia. Olha lá o bote lá, ó. Ele nem tá mirando. Dá pra matar ele. Do lado da delegacia. Olha lá. O cara dead entrou dentro da parede. Olha lá, cara. Do lado da delegacia. Dentro? Do lado da delegacia, mano. Ah, tô bom. Quer que eu tento, Gui? Olha aí. Deixa eu ver se tem um bote aqui. Não pegou. Não pegou? Pelou. Leitou. Boa. Batei? Matou. Eita puta. Dali, ó. Da onde? Dali, ó. Mataram o que eu falei aqui. Não, né? Mataram o que eu falei aqui. Então... Já sabe aqui, ó. Não, pra mim veio da... Osso, tuvei. Não, ele não vai te matar. Não, tá me matando. Ah, eu já sei onde ele tá. Ele tá no prédio. Matou. Acertou. Cadê? Tá no prédio ali, ó. Ah, puta. Tenta, tenta ver se você pega um. Tá. Tá doido. Nossa senhora. Não, mano, eu não tenho visão dele, não, cara. Ele tá onde, ele? No prédio. Puta, desculpa. Segundo andar do prédio. Segundo andar do prédio. É que eu tento. Já nasce em... Ele tá abaixado, ele... Acho que ele não... Não sei se ele vai... Ele tá novo, se quiser. Você vai de helicóptero? Eu vou pegar o mais. Não, mais pra baixo. Será que eu vou cuidar? Será que eu vou cuidar? Tá, tá. Dá pra chegar tranquilo, André, agora. Tá ponto 50, lá em cima da cara. Já vai começar a fuzilar nós. Ai, meu Deus. Já vai pra próxima. Vai pra próxima. Tô vendo um bot lá no meio, velho. Pelo menos eu me ajudou de velho. Manda pra mim, velho. Derrou. Ai, tomei. Pica aí. Caralho. Foi dois tiros só, mano. Também. André. Tem que tomar cuidado, que sabe lá no meio, né? Sei. No meio mesmo. Reto aqui, onde eu tô apontando, ó. Depois dessa construção grandona aqui, tem um bote de... De me tranca lá. Ó um outro ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele lá. Com licença, aí. Dá licença, aí, pô. Não tô, eu tô longe do cê. Vai botar de melee, ô, Lino? Boa. Traz item pra construir o helicóptero. Beleza. Matou o box também, que é o essencial. Pô, tem meus itens aí. Aonde que esse bote que tava atirando da Ark tá? Cê sabe, galera? É, ele tá de cima do... 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 Cadê o helicóptero? Vou morrer. Já tá aí, Vianne? Já tô na base, Fihar. Tomar no fundo, hein? Eu nasci na montanha, já. Nasci na base. Vem aqui, então, me buscar. Pô. Será que no mercado, então? Mano, eu volto a rir, sério mesmo. Tá não. Mano, tá muito alto. Volta, pô. Mano, tá muito alto. Eu morri. Filha da puta. Me apareceu um nas costas, cara. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL